Bora, trabalhar! Meio dia 34, um bandido roubou um apartamento em um condomínio no bairro Sagrado da Família, aqui na região leste de BH. Olha só, é a terceira vez que o residencial é invadido. Vou repetir, é a terceira vez que o residencial é invadido. Nesta última, o ladrão aproveitou da ingenuidade de uma moradora que abriu a portaria pra ele. Quer ver? Comigo, na tela. O homem de boné verde, blusa azul e calça de moletom toca o interfone do prédio. Ele estava à procura de apartamento, sem a presença de moradores. A vida interfonou vários moradores aqui e foi tentando até que uma moradora, inocentemente, abriu o portão pra ele. Ele deu o nome de um morador do prédio e ela abriu. Ele permanece no prédio por aproximadamente uma hora. As imagens não mostram, mas segundo os moradores, ele arromba a porta de um apartamento e minutos depois sai com uma bolsa cheia de joias, relógios, dinheiro e um notebook. O prejuízo é de 15 mil reais. Parece que conhece a rotina dos moradores. Talvez ele já tenha vindo ao prédio anteriormente. De acordo com o síndico, que também pediu pra não ser identificado, o prédio foi invadido três vezes nesse ano. Ele reclama da insegurança na região. Infelizmente, este prédio aqui não é o único que foi abordado por delinquentes. Há vários prédios aqui nesta rua Teodomiria de Nislar que vêm sofrendo com ações desses marginais. E nós precisamos da presença mais assídua da polícia militar porque o aumento é muito significativo. As pessoas estão apavoradas, estão realmente assustadas. O entrar e sair nos prédios está sendo uma tortura. Estamos no ano de 2017 com redução criminal. Apresentamos sim redução criminal e não aumento. E o Bairro Sagrada Família não foge. Hoje nós temos a questão das bases de segurança comunitária que estão espalhadas por Belo Horizonte. E no Bairro Sagrada Família nós temos uma base. Qual que é a orientação da polícia militar para abrir ou não a porta para estranhos? Olha, Wagner, a orientação é que não se abra. Não se abra. Se a pessoa é estranha, você não abra. Agora, o caso em específico, a pessoa alega ser morador, eu oriento como a gente faz nas redes de vizinhos protegidos. Que se passe a conhecer melhor o seu vizinho. Conheça hábitos dele, tenha um telefone de contato dele, tenha alguém que possa confirmar essas informações. A expectativa é que prendam esse marginal. É isso que a gente espera, é que ele seja preso. Isso não pode continuar acontecendo. Não pode mesmo. E até aqui eu queria deixar claro um testemunho de uma ocasião que aconteceu comigo. Fui visitar um colega num determinado prédio. Não era um prédio tão chique assim. E na primeira portaria, eu fui atendido por uma pessoa, me presumia por pessoa. E ela disse assim, qual o seu nome? Stanley Guzman. Onde o senhor vai? 901. Quem o senhor vai encontrar lá? O Luciano, lá de Vespasiano. Então, vamos lá. Entrou, abriu a porta. Travou ali. Travou ali. Parou, eu não consegui entrar mais. Ela, a portaria, ligou para o apartamento. Falou com o Luciano. Luciano, tá esperando o Stanley? Tô. Então tá bom. Então o Stanley tá autorizado a entrar. Pronto, acabou. Foi lá. Se tivesse alguém, ele perguntaria, tem alguém com você? Tem. Quem é? O senhor não, tá autorizado a entrar fulano de tal? Não, esse não. Esse tipo de questão é que nós temos que tomar cuidado. É com esse tipo de situação é que nós temos que tomar cuidado. Segurança nunca é demais. Porque em episódios como esse aí, a gente tem aí, ah, mas foi um vacilo meu, viu, para o policial falar. Quem são os seus vizinhos? Então cabe aos síndicos, por exemplo, fazerem esse tipo de avaliação. Tem morador novo? Que tal fazer uma reunião com todo mundo, para poder mostrar o morador novo, explicar como é que é a rotina? Porque do contrário, se liga na minha casa lá. Eu conheço quase todo mundo no meu prédio. Você, ah, oi, Stanley, eu tô no 402 aqui, que é o Rodrigo lá daqui com os carros. Eu tô no 402. E aí, ô, Rodrigo, eu vou deixar subir que eu conheço, velho. Mas outro, ah, mas eu sou do 701, mudei agora. Agora, desculpa, companheiro, comigo você não vai entrar, não. Liga aí pro síndico, liga pra alguém, que é preferível deixar alguém lá fora passando um sufoco, mas infelizmente porque não tomou as precauções, do que se deixar entrar um bandido na sua casa, né não? Pode brigar comigo se não for verdade. Rafael Martins, você não acha que eu tô certo ou tô errado? Certíssimo, Stanley. Fala a verdade. Certíssimo, meu amigo, concordo com você. E toda segurança ainda é pouco, né? Aí você pega um prédio lá de não sei quantos andares, não sei quantos apartamentos. Aí o cara do apartamento tal toca no seu. Ô, copô, vizinho, eu tô aqui, cara, sou do apartamento tal, esqueci minha chave. Você não sabe quem é? Claro. Você não convive com ele? Não é não? Então, eu lamento muito, irmãozinho. Vai ficar aí, pega o telefone do síndico, liga pra ele, dá um jeito de falar com ele, porque por mim vai ficar aí fora. É pra isso que existe a figura do síndico, né? Aqui, vou tratar de um assunto importante.